Um detento ligado à facção criminosa Família do Norte foi morto hoje à tarde no presídio do Puraquecuara. Edilson Barroso Borges, conhecido como Louro Penarol, era integrante da facção criminosa Família do Norte, que comanda o tráfico de drogas na capital. Ele foi assassinado no início da tarde de hoje na unidade prisional do Puraquecuara, na Zona Leste. Edilson foi encontrado na Sela 1 da Galeria 9 com cinco golpes de arma branca e sinais de agressão física. Preso em novembro do ano passado durante a Operação La Muralha, deflagrada pela Polícia Federal, ele contribuiu com as investigações dando informações sobre como a facção atuava. Para a polícia, o homicídio teria sido encomendado pelos líderes da FDN, que teriam considerado a atitude como uma traição. Recentemente ele era o xerife, o representante do semiaberto, e durante a Operação La Muralha, ele foi conduzido para a unidade do Puraquecuara. Todos os presos que dividiam Sela com o traficante vão ser intimados para prestar depoimento. A polícia procura pelos autores do homicídio. O mecânico foi preso em flagrante, suspeito de usar a própria oficina na Zona Norte de Manaus para fazer desmanche de carros roubados. A polícia chegou a Manuel da Silva dos Santos, de 31 anos, depois de quase um mês de investigação. Ele foi preso em flagrante na tarde de ontem no Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital. O mecânico é suspeito de ser proprietário de uma oficina que desmanchava carros roubados. O que eu posso dizer é que com as peças que existiam lá não marcadas eram muitos, o que caracteriza uma grande quantidade de veículos que ele já havia feito esse trabalho. A dificuldade é em reconhecer esses veículos, que não tinha nenhuma peça marcada lá. Manuel já tinha passagem pela polícia por receptação. Este vídeo mostra o momento em que o carro foi desmontado. Peças de outros veículos foram encontradas dentro da oficina. Manuel já trabalhava na oficina há pelo menos dois anos. O trabalho da polícia, a partir de agora, é investigar de quem ele recebeu os materiais adulterados e o carro roubado. O suspeito será indiciado por receptação e adulteração de veículo. Ele foi levado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Em Parintins, o IBAMA prendeu cerca de 700 metros cúbicos de madeira durante uma operação. Fiscais do escritório do IBAMA que participam da Operação Uiraquitã aprenderam na madrugada de hoje no rio Aicurapá, zona rural de Parintins, a balsa J. Lucas I e o empurrador Leão II, procedentes do município de Barreirinha com cerca de 700 metros cúbicos de madeira, tratores e outros equipamentos. A carga é de propriedade de uma madeireira de Itacoatiara, cujo nome não foi divulgado pelo órgão. Flagramos esse transporte de madeira e constatamos que boa parte dessa madeira não está coberta pelo documento de origem florestal, caracterizando o transporte ilegal de madeira. A Operação Uiraquitã foi desencandeada pelo IBAMA de Parintins para combater as queimadas que viriam causando grandes transtornos à navegação nesta parte do Baixo Amazonas e terminou realizando a maior apreensão de madeira deste início do ano. Segundo o gerente do IBAMA, a madeira é ser entregue a uma serraria que está funcionando no centro da floresta da região do rio Aicurapá. O prejuízo é superior a 200 mil reais. É, e quem navega pelos rios da região precisa dobrar os cuidados. Troncos de madeira descem os rios e colocam as embarcações em risco. Até quem é acostumado a navegar se surpreende. 15 anos de profissão, desde os 12, então 27, que eu trabalho nessa travessia aqui, ainda não tinha visto esse fenômeno. Troncos de árvores nos rios são uma ameaça para os navegantes nessa época do ano. Isso cria um impacto na navegação, uma vez que em determinados trechos dos rios nós só navegamos com uma velocidade reduzida, nós só navegamos num período diurno para que isso tenha mais segurança. E o perigo não está só nas águas do Rio Negro, não. No Solimões e no Madeira, isso também acontece. Só em 2015 foram cinco acidentes. Esse ano, a Marinha já registrou uma colisão. Um barco bateu em um tronco de árvore em Itacoatiara. São pelo menos 50 mil embarcações que navegam todos os dias nos rios do Amazonas. E segundo o levantamento do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial, as maiores dificuldades são para as embarcações que realizam o transporte de passageiros. Tem muito tronco, tem muita praia, tem muita pedra e o rio está ficando muito baixo. E a gente tem uma dificuldade meio grande para viajar. Com a subida do nível dos rios e o perigo com a descida dos troncos, a atenção deve ser redobrada. O que nós recomendamos? Navegar, evitar navegar no centro do rio, onde realmente a corrente é muito forte e é onde você tem a ocorrência de muito tronco e muita vegetação. Silvana já estava na rede com um filho de seis meses rumo à Itacoatiara. Mas ela sabe do perigo de viajar de barco nessa época do ano. É necessário, né? Porque se não fosse, a gente não estaria aqui agora, né? Mas a gente viaja sempre Deus na frente, né? Os cuidados precisam ser redobrados nessa época do ano, quando o nível dos rios começa a subir. O Jornal em Tempo termina aqui e você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. E também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Um ótimo final de semana para você. Lembrando que amanhã tem Jornal em Tempo às 18h15. Você não pode perder. Tchau. Jornal em Tempo às 18h15.